As coisas boas da vida, que você já sabe, aqui já está Irineu Guarnier, filho editor-chefe aí do portal. A gente vai falar hoje, Irineu, boa noite. Boa noite, tudo bem? Vinhos de guarda brasileiros. Brasileiros. Que é uma raridade no mercado por enquanto, né, Irineu? Exatamente, Lúcio. Porque assim, na Europa, França, Itália e tal, normalmente as vinícolas trabalham com prazo longo. Elas fazem o vinho, os grandes vinhos são colocados no mercado com 5 anos, 10 anos, enfim. Hoje já se coloca mais cedo, porque ninguém consegue segurar muito tempo o estoque. Mas no Brasil é um conceito ainda novo. O vinho brasileiro, em geral, ele é feito para ser branco, consumido com um ano, dois. Sim, já é uma produção focada para o consumo imediato. Faz o vinho, passa um pouco pela barrica e tal, e já chega ao mercado. Os tintos chegam aí com 18 meses, com 2 anos, já estão sendo vendidos. E essa pequena vinícola, a Máximo Bosque, é uma pequena vinícola boutique, faz aí menos de 20 mil garrafas por ano. E são dois jovens enólogos da Serra, o Daniel Dalavalli e o Renato Savaris, que trabalham em grandes vinícolas, fazem um trabalho em grandes vinícolas, mas eles têm essa paixão por fazer vinho... Esse carinho. Esse carinho, por fazer um vinho artesanal, um vinho de guarda, que dificilmente você vai conseguir fazer isso dentro de um esquema comercial grande, de uma indústria, né? O vinho de guarda, assim, especificamente, vamos explicar para o salispador, o que é o vinho de guarda, qual é a característica dele? O vinho de guarda é aquele que já tem de ser produzido, já começa lá na produção da uva, você já vai produzir a uva com vistas a um amadurecimento maior do vinho. Ele vai ser consumido com 5, 10, 15 anos. É um vinho para, como o nome já diz, é um vinho para guardar. Para guardar. Quer dizer, você não vai consumir esse vinho jovem, você vai esperar ele ganhar tempo, porque com isso ele vai ganhar aromas secundários, aromas terciários, aqueles aromas do envelhecimento, sabores muito sofisticados, vai ganhar complexidade. Não é todo vinho que aguenta 10, 15 anos. É um mito essa coisa de que vinho, quanto mais velho, melhor. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele tem que ser prepensado já para isso, né? Pensado para isso. No caso, por exemplo, desse Máximo Bosque Merlot, que nós vamos provar hoje, é um 2005. Agora ele está no mercado, quer dizer, ele está com 9 anos de garrafa já. Ele passou, até trouxe aqui a ficha técnica para mostrar. Ele passou 18 meses em tanques de inox, depois ele passou 15 meses em barrica de carvalho francês, e depois mais 30 meses a garrafa deitada na cave descansando. Então só aí você vê que são 60, mais de 60 meses, quer dizer, mais de 5 anos. Sim, é todo um trabalho, né? É todo um trabalho. Quer dizer, o produtor tem custo com isso, porque ele fica com esse estoque armazenado, né? Ele precisa colocar no mercado para fazer dinheiro, mas não pode. Então, esses dois jovens enólogos, que eu acho muito legal, muito sensacional no que eles fazem, que eles têm essa característica. Vamos ter calma, vamos com paciência. Deixa guardadinho o resultado. Irineu, enfim, nosso tempo está quase acabando, mas vamos provar. Vamos provar aqui, então. Irineu, e tu acha que isso pode ser uma tendência que possa surgir com mais força no Brasil, de um modo geral, assim, na produção, ou ainda é algo muito específico para o mercado? Por enquanto é um nicho, né, Lúcio? Mas eu acho que a gente vai ter, daqui a pouco, grandes vinícolas fazendo isso também. Decidindo, assim, definindo, assim, uma parte da sua produção para isso. Pequena, 10 mil garrafas, 15 mil garrafas, numa produção grande, não é nada, é pouca coisa. Uma vinícola grande pode fazer isso, pode segurar uma parte do seu produto e já fazer. Esse é como eu te disse, já foi pensado lá no vinhedo. 2 a 3 quilos de uva por planta, a maturação da uva é completa, ela tem que estar muito madura, atingir alto nível de álcool. E outra pergunta, todo tipo de uva que é possível fazer um vinho de guarda ou não? Tem alguma mais característica ou melhor? Se você pegar as viníferas, assim, dá para fazer com quase todas. Algumas são para vinhos mais jovens, como é o caso, por exemplo, dos brancos, provavelmente são melhores de consumir mais jovens. Eles têm um branco, um chardonnay, com 9 anos, que é um espetáculo maravilhoso, um branco espetacular para o Vez da Semana. Agora, tem uvas assim, tipo gamé, que talvez não envelheçam tão bem. Merlot, Cabernet, essas têm realmente capacidade de envelhecer. Sim, até pela própria característica, são mais encorpadas e, gente, tu já vai, né... Sentindo o aroma do nariz aqui, já é uma coisa de louco, assim, já é um vinho. E você sente que tem uma complexidade maior. Complexidade, né? O próprio Merlot, ele já tem essa coisa mais densa, né? A própria coloração também a gente pode observar. Aqueles aromas de chocolate, de café, de tabaco, que vão aparecendo... Frutado também, um pouco, né? É, que vão aparecendo com o envelhecimento, né? Vamos sentir em boca. Em boca, ele entrega tudo o que o nariz promete, né? Promete, exatamente. Tem a fruta, a gente sente aqui, aquela ameixa do Merlot, tá bem presente. Mas já tem aquela coisa assim, um fundo de café. Tem, tem, né? Não fica um café no final, um chocolate. Eu tava sabendo, a gente fala, mas tem algo do... Quase achocolatado, assim, né? Quase achocolatado, um café torrado, uma coisa assim de torrefação. Porque tudo é pensado pra isso. A barrica, a tostagem da barrica de Carvalho tem que ser específica pra isso. E aí você vai obter um vinho com esse, um Merlot. Olha como ele tem álcool, a gente vê as lágrimas aqui, né? Os taninos estão doces, macios, redondos. Não pega na boca, não tem aquela... A distringência, não tem nada arrascante. É um vinho maravilhoso, se equipara aí aos bons vinhos do mundo inteiro, da França. Excelente, e vamos reforçar, né? Já é uma produção local, aqui do estado. Então, já foi por água baixa há muito tempo essa lenda, né? De que não, vinho bom, vinho importado, não. Tem cada vez mais e cada vez com mais qualidade. A gente tem coisas muito boas aqui, muito boas. É impressionante, né? E com uma relação custo-benefício bom, a garrafa dessa custa menos de 100 reais, em vários casos. Então, quer dizer, é um vinho que você tem qualidade por 60, 70 reais, às vezes. Dependendo do ano, da safra, enfim. Esse é um 2005, tá? Tá com nove anos. Merlô é a fruta emblemática da... É a uva emblemática da Serra Gaúcha. Eu acho que tem um vinho espetacular. Espetáculo, gente. Morro de inveja aí. Regina fica em casa tomando chimarrão, que hoje aqui... A Regina hoje tá no chimarrão. Tá no chimarrão e a gente no bom vinho. Irineu, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Lúcio. Mais uma vez, com o nosso mestre especialista, que tá trazendo sempre as melhores dicas. A gente fica por aqui.